E aí pessoal do canal, tudo de bom? Deus proteja, livre e guarda todos vocês Hoje aqui mostrando pra vocês o vídeo Dando uma arrumada aqui na chegada da água da barragem Vocês podem ver aqui, graças a Deus tem uma quantidade boa de água Eu chamei a competência aqui, o galego aqui Ele tá dando uma arrumada na chegada da água, na correnteza da água Tava entupido ali os regos Aí ele faz aquela valeta ali pra sujeira que vinha a terra solta cair Ficar embaixo e a água passar no caso Ou seja, tentar manter, só passar a água no caso E o barro fica ali naquele buraco Olha o pio de terra que já tirou Foi o ano passado, a chuva que deu praticamente entupiu lá Aí tá fazendo a limpeza, esperando a chuva, se Deus quiser Pegar fevereiro pra março, se Deus quiser, vinha a chuva, né Prevenindo aqui, aqui é o certo Fazendo a arrumação dos barreiros Falou mais ou menos aqui umas três pra quatro horas Ele faz esse serviço aqui Aí tem ali também a chegada da água Aquele lado dele diz que tá bom Vai só dar uma arrumada nesse lado ali A água que desce aqui, ó Ele vai fazer uma valeta lá, cortar Pra água ir pra dentro da barragem E arrumar o sangrador dele ali que tá entupido no caso A chuva, né? O ano passado com a chuva o barro fecha um pouco Ele vai dar uma arrumada, se Deus quiser E agora é esperar as chuvas, se Deus quiser, né? A água, graças a Deus, eu tenho aqui pra até o meio do ano ou mais São poucos animais, se Deus quiser, dá pra passar Fumando aqui pra vocês, aqui, ó Trabalhando aqui a máquina É terra, viu, pessoal? Viu um buraco ali que ele fez Tem mais ou menos o quê? Cinco por... Cinco por dois Mas é terra que quem vê É terra de fazer um barreiro, ó É muita terra A demora não é tanto cavar lá, pessoal A demora é mais cartilhar, né? Carregado lá pra cá Se eu apertar assim, não pode deixar Porque se eu ver uma chuva pesada Bota a terra de novo pra dentro da barragem, né? Aí de um jeito que tá aqui alto Ele vai pegar a máquina Vai dar uma socada espalhada Que a chuva que der não corre risco De ir pra dentro da barragem A areia de volta, né? Olha o fino que ele tirou na Brauna Ha, 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 ha Desde já pessoal Convido vocês a se inscrever no canal Que eu agradeço Se inscreve, deixa seu like, compartilha Eu só tenho a agradecer A todos vocês por me ajudar Esse pé de brauna que vocês estão vendo Pé de brauna desse aqui Acho que deve ter muito mais de 100 anos É grande O tronco dele ali, a espessura lá Eu não consigo abraçar não, tão grosso que é É antigo Acho que tem mais de 100 anos ou mais mesmo Essa barragem cheia A água chegou no tronco dele ali Que uns dois palmos Tá mais ou menos naquele pneu lá em cima Porque ela vai lá pra trás Ano passado ela não encheu não Mas ficou por perto Quem sabe a Deus querer esse ano, né? Deus é quem sabe Isso aí Desde já Agradeço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Cuidado que o sol tá quente Febair Fim Seis eth Febair Seis Seis Febair Seis 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 Seis